. Não vou buscar isso aqui, ó. Vamos trabalhar só com a parte do quadril. Do quadril pra baixo, tá? Pegada no quadril, cola no chão, pegada no chão. Ele é claro no abdômen dele. Consegui tirar a perna direto aqui? Não. Pegada logo pra dentro. Vou tirar. Não consegue tirar? Ninguém não consegue tirar? Quadril no chão. Vou esticar minha perna pra sair do pé. Entra do pé por cima. Jogando a lateral. Bora lá então.